Pessoal, aqui são algumas dicas e o que eu considero o melhor método para se utilizar o Duolingo. Sei que nem todo mundo vai concordar, muita gente vai querer seguir exatamente como o Duolingo manda você seguir. Eu tenho alguma experiência no Duolingo, já fiz alguns cursos lá, vocês podem ver aí na descrição que eu tenho outros vídeos sobre o Duolingo. E a experiência que eu tenho como professor de inglês e também com os meus alunos que fazem o Duolingo sempre, aí eu falo que para fazer as minhas aulas, terminar, chegar ao final do Duolingo é pré-requisito. Então vou dividir um pouco aqui com você a experiência que eu adquiri e que eu considero que seja a melhor maneira de utilizar esse aplicativo chamado Duolingo. Tente fazer todo dia, você fazer um pouquinho todo dia e tenta manter aqueles dias ali na ofensiva. E é legal também que você pode adicionar os seus amigos lá, muita gente aqui do YouTube me adicionou lá no Duolingo e fica acompanhando se eu estou fazendo, se eu não estou fazendo. Então você pode deixar lá marcado os seus dias na ofensiva, um, dois, três. Às vezes aí, se você deseja chegar até o final da árvore, você vai chegar aí talvez há mais de 100 dias e eu te garanto que vale muito a pena. É interessante você fazer pelo menos o mínimo. Eu sei que depois de, sei lá, 30, 20 dias, alguns dias fazendo Duolingo, aquilo fica um saco. É muito difícil de continuar, você fica enjoado, entediado, etc. Então eu recomendo, nesse dia que você estiver de saco cheio, se força a fazer pelo menos o mínimo. Isso você faz em cinco minutos. Tem lá como você definir a meta no Duolingo, então o que eu faço é eu coloco a meta no mínimo e eu tento todo dia cumprir pelo menos o mínimo. Outra coisa legal é você ter, tem lá o botãozinho de você congelar os dias na ofensiva, que se você pular um, então é um truque ali que você pode dar uma roubada e você pode até pular um dia e ainda manter os dias ali na ofensiva. Tem um botãozinho que você clica lá e compra com aquela moeda maluca do Duolingo. Conforme você estiver fazendo o curso, eu recomendo que você veja outras coisas relacionadas ao idioma. Seja em inglês, em francês, espanhol, agora tem o Duolingo em vários idiomas a partir do português, o que é fantástico. Então eu tenho um vídeo também, que se chama aí, o link está na descrição e deve aparecer aqui em cima também, como aprender inglês sozinho, como praticar inglês sozinho e lá eu sugiro uma série de atividades que você pode fazer em complemento ao curso do Duolingo. Então conforme você segue no curso, aproveite esse tempo livre para continuar ali vendo outras coisas relacionadas ao idioma. E é uma coisa muito legal porque você certamente vai começar a correlacionar o que você vê no Duolingo com o que você verá em outros lugares. Uma dica que eu aprendi vendo um aluno meu fazer é o seguinte, quando você for gravar, lá muita gente tem problema com aquele dispositivo de gravação do Duolingo, da pronúncia, é o seguinte, você aperta no botão para começar a falar e você aperta de novo para terminar de falar. Então quando você começa e termina, você aperta ali e você delimita o tempo da sua gravação. É melhor assim do que você apertar somente uma vez e esperar que ele entenda o que você fala. Vamos combinar que aquela parte de gravação não funciona tão bem o quanto nós gostaríamos. Então essa é uma maneira de facilitar o processo. A quinta dica e a mais importante de todas, e essa que eu acho que muita gente vai discordar, porque muita gente quer seguir exatamente como manda fazer. E é o seguinte, não volte. Aquelas barrinhas que ele manda você ficar enchendo, não enche as barrinhas. Continue, prossiga. Quando ele mandar você, oh, você tem que refrescar a memória, voltar lá, eu não faço isso. Eu vou para a lição seguinte, e a seguinte, a seguinte, a seguinte. Por quê? Porque se você ficar voltando, você dificilmente chegará ao final da árvore. Vou falar de novo, se você ficar voltando, dificilmente você chegará ao final da árvore. Você pode até chegar, mas vai demorar um tempão. Então é legal você prosseguir no curso. E claro, quando você chegar ao final da árvore, você vai ter tempo suficiente. Quando você chegar ao final do curso, do Duolingo, você vai ter tempo mais do que suficiente de voltar aí nas matérias e nos lugares que você ficou com dúvida. Então você pode voltar sempre que quiser. Você pode terminar o curso hoje, e daqui a um ano, você quer relembrar uma parte, você poderá. Mais algumas dicas, seria o seguinte, é variar de plataforma. Eu sei que às vezes você pode ficar muito enjoado de fazer somente no celular, ou somente no tablet, ou somente no computador. Então tenta variar um pouco, com a mesma conta, você pode fazer no celular, no tablet, no computador. Tenta variar, até porque as plataformas são um pouquinho diferentes uma da outra. E agora, com essa última atualização aí do Duolingo, que atualiza o tempo todo, então de repente, se você estiver vendo esse vídeo daqui a um tempo, já mudaram algumas coisas de lugar. Agora tem até uma menina lá que é índia, e tem um esquimó lá, tem uns bonequinhos e tal, porque é uma gamificação, né? Ele ali colocou um joguinho, realmente, pra te ensinar o idioma. E eu acho, na minha opinião, é um jogo dos melhores, assim, que ele pode te ensinar muita coisa. Mais uma coisa pra terminar esse vídeo, é uma dica que um aluno meu falou, e que eu achei bem interessante, e que funciona. É engraçado, mas funciona. Naqueles momentos que você estiver no banheiro, muito concentrado na vida, e você tiver alguns minutinhos a mais, você pode fazer o Duolingo. Quem é aí que nunca utilizou o celular, enquanto estava ali no momento de concentração no banheiro. Vamos falar a verdade, aí o pessoal usa o WhatsApp, o Facebook e tal, tal, tal. Bota lá, bom dia, grupo, e na verdade a pessoa está no vaso. Aproveite esses minutos para estudar e ver o Duolingo, por que não? Bem, muito obrigado por assistir o vídeo, curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal, se já não for inscrito. Meu nome é Paulo Nidec, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho